Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando por aqui hoje no canal para falar um pouquinho sobre esse fruto que é a maçã E é muito falado no meio cristão judaico sobre relação ao pecado Será que a maçã ela representa realmente o fruto que a Eva comeu lá no Gênesis, lá em Bereshit? Eu penso que não pessoal, quando vocês estudam no original O que significa a palavra fruto? Fruto tem a ver com as nossas ações, com aquilo que você faz, com o seu comportamento, com as suas atitudes Então tem a ver com aquilo que você faz, entendeu? No original, fruto sempre é a nossa ação, o nosso caráter Então queridos, quando você olha para Gênesis, você vai ver uma linguagem, uma metáfora em relação ao que é a vida do ser humano Desde o seu nascimento, a sua fase de adolescente, de adulto, na sua velhice e também depois após a morte Então em Gênesis Deus criou todas as coisas no mundo metafísico e o físico metafísico Deus já estabeleceu um princípio de que você tem que plantar para colher, não é verdade? E a Bíblia ela é feita de escolhas, entendeu pessoal? Então você é aquilo que você também come em relação àquilo que entra no seu entendimento Então pessoal, é assim, o que eu quero dizer com essas maçãs que aqui estão? Existe uma tradição católica que fala que a maçã foi o fruto do pecado, é uma tradição Então a tradição não pode estar acima do que é original, do que é verdade Entendeu pessoal? Então nós entendemos que quando você estuda o original na Bíblia Codex Você vai ver que tem um significado diferente E toda aquela história que você vê lá no Jardim do Éden, da serpente, da árvore da vida, do bem e do mal Você vai ver os resultados diferentes, entendeu pessoal? Então eu só passei por aqui para vocês saberem dessa importância desse fruto da maçã Aquilo foi a maçã, aquilo foi um sentido metafórico para você entender como que é o homem Como que é a sua trajetória, no seu psique, da sua alma e da sua consciência Então quando Eva e Adão comeram do fruto, que é uma metáfora Foram despertadas então essa questão da consciência Então eles saíram do estado da inocência e entraram no estado de consciência Então eles receberam a dualidade do bem e do mal Todos nós temos essa questão dentro de nós O próprio Deus é um Deus dual Quando você lê Deuteronômio capítulo 28 Você vai ver também a dualidade de Deus Enfim, em todas as escrituras aí você vai ver Que Deus criou tanto a luz como criou as trevas Deus criou tanto o bem e o mal, ok? Você vai ver em diversas passagens aí Entendeu? Que Deus permitiu o mal vir sobre o seu povo Para corrigi-lo ou para discipliná-lo Ou para levar eles a um entendimento, a uma reflexão Do seu ego, do seu estado de ego, de maldade Então a maldade está sempre no homem E o homem recebeu também uma parte da bondade de Deus Que é o próprio espírito Agora tudo vai depender do seu teste aqui na terra O seu crivo aqui na terra Então é importante você entender isso Nós estamos sendo crivados Através do nosso comportamento Da nossa ação Das nossas atitudes em relação ao próximo Você é a imagem de Deus O ser humano foi criado a semelhança à imagem de Deus Nessa questão física Nessa questão do espírito Nessa questão de você praticar Como Jesus falou Jesus foi o mestre Ele venceu esse lado mal Ele venceu Satanás Ali em Mateus 4 e Lucas 4 O que é esse Satanás? É o próprio mal Ele venceu o seu próprio mal Não é verdade? Isso também é outra linguagem metafórica Para vocês entenderem Que na verdade o diabo é o ego Ele é o ego É o ego que realiza todas essas coisas Que nós conhecemos no mundo Então o ego é o mal João 10 fala que o Satanás veio para matar Roubar e destruir Então esse Satanás veio É o próprio ego do homem O homem que é usado No seu próprio ego Porque ele tem uma cobiça Ele tem uma ganância De ser Ter, ser e poder De ter, ser e poder Então essas três pilares aí do ego Que nós encontramos aí Dentro de cada homem Então é nisso aí que o mundo funciona É isso aí que os homens estão sendo destruídos Porque simplesmente eles vivem na base desse ego Praticando essa situação Ok pessoal? Então não esqueça de você Curtir nosso canal aí Dar o seu joinha E participar Tem muitas coisas que futuramente Vamos colocar no canal aí Que talvez pode chocar o seu entendimento Daquilo que você aprendeu Mas não se preocupe Nós estamos usando a própria Bíblia No original A Bíblia Codex Não esqueça de você Não esqueça de você Obrigado.